Olá, eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação aqui da Grã-Faculdade e você já me conhece porque eu tenho uma série que é super especial que é o Fala Professor, Fala Professora e hoje eu tenho uma colega super interessante aqui para conversar com a gente que é a professora Natália vem Natália aqui para a minha bancada, seja bem-vinda Natália Olá professora Estela, olá pessoal, primeiramente muito obrigada pelo convite é um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história Então Natália, aqui na Grã-Faculdade você está aqui entre os cursos da área de educação e os cursos da área de TI e o que acontece nessa série que é a série Fala Professor ou Fala Professora você vai contar primeiro um pouquinho da sua história, como é que você se formou, por onde você se formou até chegar na docência, tá? Essa é a primeira pergunta Depois eu faço a segunda pergunta e se você acertar, ou seja, gabaritar as duas perguntas você ganha um vale abraço quentinho Topo? Ah, que delícia, tudo bom, topo Então vamos lá, primeiro conta um pouquinho da sua formação, como é que foi, como é que você fez a sua formação? Tá, tá bom, vamos começar Bom, eu me chamo Natália, né, sou da área de TI já sou professora aproximadamente 14 anos, né e a minha formação técnica, Estela, começou lá atrás, lá no ensino médio, sabe? quando eu decidi fazer o curso técnico de informar E aí gostei muito, até então foi assim, foi uma surpresa muito grande para mim fazer esse curso porque não tinha computador em casa, né, e eu não sei por qual motivo eu escolhi fazer informática porque eu nem computador tinha, sabe? E foi muito bom o curso, gostei muito, decidi seguir na área, né, então logo depois do meu ensino médio eu fiz uma faculdade de informática, né, de bacharelado de sistema de informação e aí logo depois, quando eu terminei essa faculdade de sistema de informação eu decidi fazer uma pós-graduação de tecnologia da educação, tecnologia da informação aplicada à educação e lá nessa pós, eu tive um professor assim, maravilhoso, que me encantou, sabe? que me chamou atenção para esse lado mais humano, digamos assim, da área de TI que foi o professor da disciplina de informática inclusiva, sabe? E aí eu olhei, assim, tive um olhar totalmente diferenciado para a informática que era tão técnico, né e falei assim, caramba, nós, né, da área de TI somos capazes de promover qualidade de vida, né de fornecer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas E aí eu me apaixonei pela área de educação, resolvi voltar para a faculdade para fazer o curso de licenciatura e aí fiz o curso de licenciatura, que me abriu assim, inúmeras portas eu sou apaixonada pelo curso de licenciatura e depois eu fui fazer o meu mestrado, né meu mestrado em informática eu fiz pela Unirio e a minha pós eu fiz pela UF que eu sou aqui do Rio de Janeiro então assim, resumindo, essa é a minha formação técnica, né mas tem aquela formação que não vai no currículo, né Estela que é aquela formação afetiva, digamos assim, né e que faz uma diferença enorme na nossa vida, na nossa trajetória, né e na nossa formação então, por que eu estou te falando isso, né porque eu sou muito, muito grata a todas as pessoas que participaram desse meu processo de formação, sabe diretamente ou indiretamente, né então por que eu estou falando isso porque eu venho de uma família que não é assim, eu não tenho uma família dentro da minha família professores, né então eu não venho de uma família de professores pelo contrário, meu pai não chegou a completar nem o ensino fundamental e minha mãe não chegou a completar nem o ensino médio, né mas assim, isso nunca foi um problema lá em casa porque lá em casa a educação sempre, né esteve ali em primeiro lugar, independente das condições financeiras e eu sei que eles fizeram por mim o que eles podiam fazer, né então eu agradeço muito aos meus pais também por eu ter conseguido chegar até onde eu cheguei, né e assim, durante essa minha trajetória eu tive o privilégio, né de ter excelentes professores e que serviram para mim de inspiração, sabe, Estela durante todo esse processo então eu tenho muito graça, muito respeito e muito carinho por todos os meus professores que marcaram a minha vida ali ao longo dos anos, né bom, Natália, você já gabaritou a primeira pergunta agora vamos para a segunda e a segunda é eu tenho falado aqui, né acaba sendo até repetitiva nas séries mas em cada um dos episódios porque eu falo que a nossa inspiração vem do Paulo Freire nosso patrono da educação e ele dizia numa dos seus documentos que ninguém nasce professor numa terça-feira às quatro horas da tarde mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem momentos na nossa nosso ofício uma turma, um estudante uma aula, um feedback alguma coisa que faz com que a gente chegue até o próximo momento especial que faz com que a gente continue acreditando nisso e a ideia é essa, Nath que você possa dividir com a gente um pouquinho uma história do que te marcou e que te fez persistir e te mostrar assim eu sei fazer isso vale a pena continuar sendo professora eu acho que foram dois momentos, né o primeiro eu já até compartilhei aqui com você que eu acho que foi o momento que eu me descobri sabe, que deu aquele aquele clique que foi nessa aula de informática inclusive eu tive outras aulas também, né mais voltadas para a educação e ali foi o momento em que eu parei e pensei não, é isso que eu quero fazer para a minha vida, né tanto que eu decidi voltar para a faculdade para fazer licenciatura e aí quando eu voltei para a faculdade para fazer licenciatura como eu já tinha feito a outra graduação eu consegui eliminar muitas matérias, né e acabei concluindo o curso em um ano e lá eu tive as matérias pedagógicas, né as matérias pedagógicas que eram mais voltadas para o curso de informática daí eu conheci uma professora como eu te falei, né os professores vêm marcando a minha vida assim, né que ótimo e aí eu encontrei uma professora muito boa gostava muito dela e ela também gostava muito de mim, né já sabia da minha formação e essa professora estava grávida precisava entrar de licença maternidade olha que maravilha e aí ela falou para mim Natália eu preciso de alguém para ficar no meu lugar e eu acho que você é a melhor pessoa para isso por conta da sua formação, né você se destaca na matéria, né você está indo muito bem você já fez o estágio então eu gostaria muito de oferecer essa vaga para você e eu fiquei assim extremamente feliz, né muito, muito lisonjeada com o convite com essa oportunidade que ela me deu daí eu aceitei, né foi assim um grande desafio na minha vida porque eu estava ali ainda engatinhando sabe, Estela começando ali no ensino fundamental no ensino médio e de repente caí na faculdade fui dar aula para os meus amigos, né porque eu estava fazendo disciplina com eles, né e aí eu me formei em um ano e eles ainda estavam fazendo a faculdade também tendo que dar aula para os meus próprios colegas de classe, sabe então assim, foi desafiador, né naquele momento eu fiquei um tanto quanto nervosa caramba, será que agora é o momento de eu estar aqui dentro da graduação e cá estou estou até hoje, né depois dessa oportunidade eu acabei ficando ela voltou de licença e logo depois que ela voltou de licença eu saí para ela poder voltar e aí passou um tempo um ano depois eles me chamaram novamente e aí estou até hoje nossa Natália que história linda porque você eu acho que o mais legal da sua história é que você se questionou se era a hora de estar ali mas você teve ali uma mão que te apoiou e eu acho que isso que inspira os nossos novos estudantes das licenciaturas então quero te agradecer por ter partido dessa história com a gente você que está em casa acompanha a nossa série porque toda semana todo episódio temos um professor novo tá bom? grata Natália um beijo em todos e até o próximo encontro eu que agradeço tchau tchau